Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre essa temática do herbalismo, dos preparados botânicos, de tudo o que a gente consegue fazer com as plantas medicinais, com os temperos. Se você não me conhece, eu me chamo Gabi Pastro, sou bióloga e herbalista do Hortas e Saberes e do Escola de Ervas. Muito bem-vindos por aqui! Sempre temos vídeos novos sobre toda essa temática das plantas, seja de qual espectro for. Hoje eu estou fazendo um vídeo que eu estava devendo há muito, muito, muito tempo. Eu coloquei aqui no YouTube há mais ou menos dois anos, quando eu recebi, quando eu comprei o meu moedor, Tramontina Modelo Breville, e eu fiquei de fazer uma resenha sobre o que eu tinha achado dele. Então aqui você consegue ver até um card, que eu vou deixar aqui em cima, tem eu recebendo, abrindo esse equipamento, mas não tem nenhuma resenha dele especificamente. Mas tanto aqui, quanto no blog, tem diversas receitas que eu uso ele. Então, de alguma maneira, quem me acompanha já viu e já ouviu falar dele de uma forma mais aprofundada. Já viu ele ter ele funcionando. A gente vai ver ele funcionando aqui. Mas eu quero, com esse vídeo, além de trazer a resenha sobre qualidades e defeitos desse moedor, exatamente, eu quero trazer também um pensamento que a gente precisa ter na hora que a gente for comprar um moedor. Então, quais são os pontos mais importantes para nós observarmos na hora que formos comprar um moedor? Tudo o que eu vou falar aqui, a gente está trazendo o foco do herbalismo. Eu não vou trazer o foco aqui relacionado ao universo dos cafés, dos cafés especiais, cafés gourmet. Claro que todos esses moedores, eles foram feitos para moer café. Mas aqui, dentro do nosso YouTube, dentro da nossa empresa Hortas e Saberes, o uso é para as ervas especiarias. Então, é esse foco que eu vou dar aqui. Mas, claro, tudo pode ser extrapolado para o café. É que os temperos, as plantas medicinais, eles têm algumas peculiaridades, que não necessariamente você vai observar na hora de moer o café. Existem muito mais variáveis quando a gente trabalha com plantas medicinais do que quando a gente trabalha apenas com a planta medicinal café. Porque ela também é super medicinal. Então, eu vou trazer aqui pontos importantes para a gente avaliar. E quero falar também da diferença desse moedor, que eu já uso há cerca de dois anos. E do moedor antigo, que eu usei mais de quatro anos, tive dois diferentes, o mesmo modelo, que era da Hamilton Beach. Os dois antigos, eles acabaram definhando pela mesma questão, pelo mesmo problema. Porque todos os moedores nessa faixa, então, começando numa faixa de preço entre 150 a 450 reais, todos eles, eles são univolt, ou seja, só tem uma voltagem. E aí, o grande problema desses dois outros é que aconteceu que eu fui levar esses moedores para as aulas práticas de fitogastronomia e a cidade tinha uma voltagem diferente do que é o meu. O meu, todos eles são 110 e a cidade era 220. E aí, eu expliquei para os alunos que não podia pôr direto, precisava de um transformador, mas alguns acabaram não prestando atenção e aí a gente colocou direto na tomada e os dois, eles acabaram terminando a sua vida útil por conta de terem sido colocados, o C10 sendo colocado numa tomada 220. Não teria problema se fosse ao contrário. Então, eles durariam com certeza bem mais do que quatro anos. Acredito que o meu vai durar mais do que quatro anos. Então, tem uma boa, apesar de ser um valor um pouco mais alto do que a gente está acostumado a investir nos equipamentos de herbalismo, né? Esse daqui foi em torno de 400, 450, em torno de 450 reais na época que eu paguei, há cerca de dois anos. Então, são valores mais ou menos em torno disso. É possível achar mais barato, mas eu vou falar aqui a questão de você encontrar um moedor mais barato. Então, ponto número um. Para que eu preciso de um moedor de café dentro desse universo do herbalismo? Nós tentamos trazer várias vezes aqui equipamentos, utensílios que um herbalista precisa ter, que alguém que usa as ervas no seu dia a dia é interessante ter, seja na horta, seja na cozinha ou seja em um outro tipo de preparado. Então, para quem trabalha com processamento, fazer blends de chás, para quem trabalha com temperos ou trabalha assim, ou no seu dia a dia faz, né? Não necessariamente uma profissão. Para quem faz preparados botânicos, então tinturas, alculaturas, óleos medicinais, tudo o que você precisa. Dar uma leve triturada ou muita triturada na sua planta medicinal, você vai precisar, é interessante ter um moedor, um triturador, que na maioria das vezes vai ser um moedor ou um triturador de café. É possível você socar no pilão? Sim, você pode, vai dar um pouco mais trabalho, mas, por exemplo, para as ervas, não é tão interessante. As ervas medicinais, ou seja, partes moles, folhas, elas acabam tendo uma dificuldade maior de você moer, de você triturar, não socando no pilão. Então, um benefício de você ter um moedor de café é que ele tritura muito bem as partes mais moles das plantas que já estão desidratadas. Teoricamente, a gente vai usar muito mais para partes secas do que para partes úmidas. Eu vou falar um pouquinho mais de partes úmidas daqui a pouco. Então, esse é um grande benefício. Outra opção é você triturar no liquidificador. Mas a questão é a seguinte, quem me acompanha por aqui já faz um tempo sabe que eu compartilho sempre receitas de tanto culinária quanto medicinal. E sabe a importância de fazermos, se é para você, se é para a sua família, e não comercialização, é importante a gente fazer em pequenas quantidades para que aquilo mantenha suas propriedades terapêuticas. Se você faz muita quantidade, você vai acabar usando num período muito longo e, no fim, ele vai acabar vencendo, perdendo seus poderes. Então, a gente trabalha com uma quantidade menor. Ou seja, se você faz coisas para a sua família, preparados para a sua família e não em grandes volumes, como, por exemplo, eu, eu preparo para as aulas, preparo para mim mesma, mas eu não comercializo nada. Para mim, é super interessante o triturador de café, porque ele já tem o tamanho ideal. Mas se você vai fazer porque você tem uma marca de temperos, porque você tem uma marca de chás, porque você vai preparar cosméticos naturais com ele, triturando. No caso, o moedor de café não vai ser interessante, porque ele tem um tamanho muito pequeno, uma dimensão muito reduzida do copo. O copo é até um copo grande, pensando em outros tipos, outras marcas, outros produtos, mas, mesmo assim, é um tamanho reduzido. E aí, o que vale a pena? Você fazer a moagem, você investir num liquidificador melhor. ou num moedor de café, de especiarias de temperos maior. Aqui é se você não tem a comercialização, não precisa preparar produtos. Então, essa é uma grande vantagem, porque se você estiver na sua casa, preparando só para você, em pequenas quantidades, o liquidificador, ele não vai ser suficiente. Por quê? O copo é muito grande, e se a concentração, o volume de ingredientes é muito pequeno, ele voa para todos os lados do liquidificador e não corta, não quebra aquela estrutura. Então, por isso, menor um tamanho de copo, melhor. Essa é a avaliação que você tem que fazer. Tem que estar mais preenchido aquele copo. Se você dá um espaço muito grande, não vai triturar. E aí, qual que é a diferença desse moedor, desse moedor e do moedor da Hampton Beach, que são valores um pouco mais caros, para os outros, que são de valores mais baratos? A primeira questão, por exemplo, da cadência, é que ele não sai o copo. Eu acho que sair o copo é ponto crucial se você deseja fazer a correta esterilização do seu copo. Claro que você não precisa ficar limpando sempre. Se você estivesse trabalhando apenas com café, não teria problema nenhum o copo sair, porque você não vai mudar a planta que tem ali dentro. Você pode mudar o tipo de café, mas é café, de qualquer forma. Mas, no nosso caso do herbalismo, às vezes a gente tritura calêndula, às vezes a gente tritura químio, e você não quer que empreguine o aroma, o sabor de um em outro. Por isso, você vai precisar lavar. E se você tem aquele que é uma parte única, então, esses são três partes. A base, o copo e a tampa. Se você tem um que é só a base, a única, e um copo, você não vai conseguir esterilizar da forma correta. E fora que, às vezes, é tão pequenininha aquela estrutura, que ela é realmente feita para café, para uma, duas xícaras, que não vai ser suficiente para especiarias e ervas. Então, especiarias e ervas, tenha em mente aí um copo de mais ou menos um palmo de altura, para você realmente conseguir triturar bem em grandes volumes. Apesar de ter a sua pontuação máxima em cima, ele geralmente preenche bem mais do que a máxima e vai super bem. Então, esse é o ponto positivo do nosso triturador, que acaba sendo em torno de 300 a 400 reais. O da Helmton Beach, ele é mais barato, mas ele também é, agora falando, equiparando esses dois, né? Esse e o outro. Ele sai o copo também, ele é em três partes. A diferença é a potência. Esse daqui é 200 watts de potência, o outro é 150. Então, a gente já tem o primeiro benefício para esse. Só que qual que é o lado positivo do da Helmton Beach? Ele tem os botões. E você consegue deixar ligado, desligar, moagem mais fina, moagem mais grossa. E esse é apenas o botão, é a tampa que desce. Então, ó, eu vou apertar. Precisa estar bem. Eu aperto, ele liga. E aí, não é problema nenhum isso. Eu acho interessante esse fato de ter moagens diferentes, você consegue controlar na mão. A única questão que não é tão interessante, o fato de não ter um botão, ou seja, de você não virar o botão e ele ficar o tempo todo ligado, é, por exemplo, hoje eu fui preparar mostarda caseira. Vou deixar aqui o vídeo que tem a receita dessa mostarda caseira. Então, eu fui preparar hoje. Só que como ela é uma pasta, ela é úmida. Então, eu consigo fazer coisas úmidas, pesto, molhos, nesse copinho também. Só toma cuidado para eu não colocar nada que tenha uma quantidade muito grande de sal, você não pode enferrujar, apesar de ser de inox. Mas não é incompletamente, né? E daí o que acontece? Se você precisa chacoalhar, às vezes você vai lá, né, para aquela pasta misturar melhor, você dá uma chacoalhada. Nesse caso, é muito difícil você chacoalhar e deixar o botão ligado. Várias vezes ele acaba desligando. Então, esse seria um ponto negativo desse. Mas, para mim, no meu ponto de vista, eu acho mais interessante a potência, porque ele moe muito mais fino do que o moedor da Hamilton Beach. E, então, para mim, vale a pena, porque eu consigo ter um grão mais fininho. Vou triturar um pouquinho de químio. Químio é uma especiaria, uma... na verdade, a gente chama de semente, mas corretamente, dentro do universo da botânica, o químio é um fruto, o fruto de uma apiace, de uma planta da família botânica apiace. E ele é muito utilizado na panificação, dentro da culinária alemã, para bolos, queijos. Ele tem um aroma, um sabor levemente danizado. E é bem delicioso para a gente trazer, não só sabor, mas também propriedades medicinais digestivas para o nosso prato. E aí, simplesmente, eu coloquei aqui dentro, eu vou triturar. Se eu solto, ele tá. E eu vou controlando o quão fino eu quero. Vou pressionar mais tempo. Um ponto negativo de todos os moedores, eu acho que não é nem a questão desse e da Hamilton Beach, eles têm um fio muito curto. Eu acho que esse daqui é um pouquinho mais curto do que o outro, mas o fio curto realmente dificulta bastante, ainda mais nas gravações, nas aulas online. E aí eu consigo deixar ele mais fininho, até o ponto que eu desejar daquele tempero, daquela erva, daquela especiaria. Eu posso fazer um chimichurri, posso triturar uma única erva, posso triturar várias ervas, várias especiarias, blends, maçalas. Então, é assim, eu uso muito tanto aqui em casa para preparar para mim as coisas, quanto para preparar as receitas para as aulas. E tem uma resistência bem grande. Então, esse é um equipamento muito útil para os herbalistas, para as pessoas apaixonadas por ervas, especiarias, temperos, que vale muito a pena. É um ótimo investimento. Eu vou falar por aqui também, nos nossos próximos vídeos, de outro equipamento que é um pouco mais caro, na verdade, o dobro de mais caro, digamos assim, que são os desidratadores, o desidratador elétrico. Então, acompanha, são os dois utensílios mais caros dentro de um ambiente, dentro de uma área de plantas medicinais, de temperos, de ervas, de herbalismo. Então, acompanha por aqui. E o próximo vídeo que a gente vai fazer é sobre tintura, tintura natural. Então, vocês vão poder acompanhar como eu tingi essa camiseta com uma fruta muito especial. E se você é apaixonado por todo esse universo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, acompanhar a gente, curtir esse vídeo se você gostou, trazer suas dúvidas, compartilhar sua experiência, se você já usou esse, se você já usou o da Hampton Beach ou algum outro que você tem aí na sua casa, seja para café, seja para tempero. Compartilha que é muito importante para a gente também. E se você realmente é muito, muito, muito apaixonado pelos temperos, aproveita que estão abertas as inscrições para o nosso curso online, a Ciência dos Temperos, que temos mais de 100 receitas apenas sobre esse universo das ervas, das especiarias, das massalas, dos blends de temperos, para você se aprofundar e ser um verdadeiro alquimista dentro da sua cozinha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL